A Porta do Céu A Porta do Céu é Jesus 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 A Ti Senhor Te agradeço por primeiro me amar Te agradeço por me escolher Te agradeço Te agradeço Pois não sou merecedor Faz em mim o teu querer, ó Senhor Quero ser um vencedor Pra que eu possa dizer Que tu vence em mim E da minha vida Tu és o Senhor Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Por me escolher Te agradeço Te agradeço Te agradeço Pois não sou merecedor Te agradeço 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 Muito em breve o rei vem, sim, Jesus vem Muito em breve o rei vem, meu Senhor, Jesus vem Muito em breve o rei vem, sim, Jesus vem Muito em breve o rei vem, sim, Jesus vem Muito em breve o rei vem, meu Senhor, Jesus vem Vem depressa, pois Ele te chama, te convida a participar da festa Tudo já está preparado, meu Senhor, Jesus vem Vem buscar o povo preparado, o Espírito nos tem revelado Vigiai o rei vem, Ele vem Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Obrigado.